DJ pé... É igreja! Será que essa pipa aqui é tudo isso né? Éhi Deus экgrito Doite frio handler Boa com a tua mulher Se falando no instagram, mas esse tromba no corre do dinheiro, várias queres sem minha dona Kandida, safada me adoram Ta pedindo netflix com pipoca Viciona minha chaxota Nego não se apega não Mas confesso que gostei da sua botada Do seu jeito maloqueiro, tô perdendo a noção Aquinha alta é sua marca Caipirinha é limão com cachaça E na Porsche eu te fudo na praça E o rice faz menos fumaça O encontro mais esperado aconteceu O terror das catiléia, a noite paulista rendeu Plantei uma semente de saudade na tua mente Vai me procurar com a bestinência do meu corpo quente Aparece, não te quero mais na minha vida Vê se me esquece, revoada hoje com suas amigas Tô fazendo uma bagunça na sua vida Já em topo foi sabendo que eu sou bandida Entre sai da minha vida, da minha vida Mas sempre tem uma recaída Recaída Maloca gamado na bandida Recaída Cola lá na benca sua amiga Recaída Maloca gamado na bandida Recaída Cola lá na benca sua amiga Recaída 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 Vai ver o amor A praça da minha vida Não tem foco aqui Júdia é grande na batida Põe, você tá em casa Eu queria te ver Tô com saudade Recaída 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 Obrigado.